Ministro, o plano de ordenamento no Equipa apresenta o plano de urbanização do Cidade Dili no plano nacional de ordenamento do Território, o primeiro-ministro. Sexta-feira, semana em residência, o primeiro-ministro Farol Dili, vice-primeiro-ministro no ministro do plano de ordenamento do Equipa Técnico, Cira, apresenta o novo plano de urbanização do Cidade Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro do plano de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano urbano Dili. O primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-Leste, o primeiro-ministro Farol Dili no plano nacional de ordenamento do Território Timor-L E eu vou completar o trabalho em outubro e novembro, eu vou fazer o Conselho de Ministros para aprovar o decreto-lei de que assegura a implementação da bombaírua. O Plano Nacional do Ordenamento é um instrumento que nos orienta o Itá e o setor todo é o desenvolvimento que é mais integrado, mais integrado para o desenvolvimento que é sustentável. O Plano Nacional do Ordenamento é um instrumento que nos orienta o governo de que assegura a implementação da bombaírua. A gente está aí com a discussão, onde está a tua dia a cidade dele, sai dia e que lhe tem e é futuro. Nuno Morais, Alexandre dos Santos, com a RTL. A tu retam informação fatuais não atuais, que te ralúha, inscreva-se no canal RTL e atende o botão de notificação. Fora o comentário na fã e tuta-tá, com a mídia social CiraCelec.